Salve, galerinha do YouTube, beleza? Raquel, tá aí de BR, galera, espero fazer mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros, o MySigMonsters, o monstro que a gente vai também nas curiosidades dele aqui hoje, nesse nosso episódio, é o nosso queridíssimo Frasco. Tem galerinha do Frasco, ganhou a competição de likes do nosso último episódio, pessoal, então se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série, mano, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like, que o comentário com mais likes será o próximo monstro da série. Lembrando, rapaziada, aqui no canal a gente tem uma playlist com mais de 150 vídeos de curiosidade dos monstros, então vou deixar aí no comentário fixado ou nos cards pra vocês, passa lá na série, que tem muitos e muitos episódios bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do nosso queridíssimo Frasco, e é claro, bora começar com a descrição dele. É um desafio descrever o Frasco como uma coisa viva, pela definição convencional do termo. O corpo do etéreo consiste em pouco mais do que uma variedade de béqueres e cálices que flutuam e se movimentam juntos de maneira impossível. Por um acaso da natureza, a força vital verde do Frasco, que se espalha e espirra dentro das partes do corpo, na verdade, os fortalece e os torna completamente resistentes a estilhaços. Então, rapaziada, essa aí é a descrição do nosso queridíssimo Frasco, é uma descrição bem interessante, que fala bastante sobre a aparência do monstro e como ele funciona. Como a gente já veja direto no início de sua descrição, é muito difícil falar que o Frasco é uma coisa viva pela definição convencional do termo, ou no caso, que é bem difícil a gente acreditar que o Frasco realmente é uma coisa que está viva. Porque ele é praticamente um amortuado de cálices e bériques, então, mano, a gente não acredita quando vê um monstro todo de vidro assim, sendo realmente um monstro vivo. E também na sua descrição a gente vê isso, fala que o seu corpo praticamente desafia todas as leis científicas conhecidas. E realmente, o corpo do Frasco é uma coisa simplesmente bizarra. Se isso já não bastasse, o monstro fica se batendo. E você se pergunta, por que esse monstro faz isso? Ele não pode acabar quebrando? Pô, e isso não acontece, porque o líquido verde que tem dentro de todos os frascos do frasco, praticamente deixam ele inquebrável. Então a gente pode dizer que o frasco em si é somente esse líquido verde que está dentro desses frascos, é muito louco, mano. Pô, e já que a gente falou muito da aparência do frasco, agora, realmente focando na aparência dele, ele é um monstro que é literalmente um amortuado de frascos, cálices e beckers. Ou beckeres, como você quiser chamar, que possui quatro patas bem grandes de vidro, que possui três grandes dedos em cada um de seus pés. E parece ser sua cabeça, fica no frasco maior central, aonde tem a sua cabeça e o seu olho. E em todos os outros frascos, a gente tem aquele mesmo líquido verde. Não tem realmente muito o que falar, galera, ele é isso aí que vocês estão vendo, mano. É um monstro que tem um design muito diferenciado, realmente. Pô, e o frasco é um monstro etéreo de três elementos que é encontrado no ateliê etéreo, que foi adicionado no jogo no dia 13 de dezembro de 2023, durante a versão 4.1.2 do MySigMonsters. Põe os instrumentos utilizados para estar se fazendo o som do frasco, é o Byung-Zong e o soprador de garrafas. Põe, pra você conseguir fazer o frasco, você precisa ir lá no seu sintetizador e juntar três Mibis. Um do elemento plasma, um de elemento cristal e um de elemento veneno. E o único monstro que o frasco gosta é o nosso queridíssimo urso de Lufreddy Fazbear, e esses aí são todos os gostos dele. No seu nível máximo, que é o nível 20, ele produz 540 cacos, e pra você colocar ele nesse nível, você vai precisar de 55.787.280 de comida. E eu realmente acho que não vale nem um pouquinho a pena colocar o frasco no nível 20. Coloca no nível 15, que já tá de bom tamanho. Você vai gastar 50 milhões de comida à toa. Põe, um dos nomes padrões do frasco é Buttle Beach, que traduzindo fica batida de garrafa. Põe, isso pode fazer referência a uma música chamada The Bottle Beach, que é literalmente isso aí que vocês estão ouvindo. Ou só porque ele tem sons de vidro batendo, então pode ser garrafas de vidro batendo. É literalmente isso. Outro de seus nomes padrões é Glasses, que pode ser uma referência à palavra Glass, que no caso é vidro em inglês. Põe, outro de seus nomes padrões é Klang, que é o nome desse mesmo Pokémon que vocês estão vendo aí. E se você analisar bem, até que pode ter uma referência envolvendo os dois. Porque o Klang é um Pokémon que é praticamente uma junção de várias engrenagens, e o nosso queridíssimo frasco é um monstro que é uma junção de vários frascos. Então pode ser realmente uma referência bem interessante, cara. Põe, outro de seus nomes padrões é Slife, que pode ser traduzido para Astuta ou Astuto. Então realmente, o nosso frasco é um monstro bem Astuto, realmente. Isso pode ser o nome de algum personagem que pode fazer referência a ele, mas por ser uma palavra muito abrangente, é muito difícil da gente achar alguma coisa envolvendo esse nome. E a origem do nome do frasco? Bom, a origem do seu nome vem de seu nome no jogo em inglês, Flask. Bom, o nome de Flask é a junção da palavra Flask, ou no caso Frasco, e o sufixo Esque, referindo-se à semelhança de seu corpo com a vidraria de laboratório. E obviamente pode ser uma corrupção da palavra Frasco, que no caso a gente sabe que é isso. O seu nome também pode ser uma referência inspirado em Tarasque, um monstro da mitologia francesa. E em alguns TTRPGs, o Tarasque é representado com o corpo serpentino e a armadura segmentada. Segmentos do corpo do frasco, o olho repetiliano e as pernas abertas, como as de um lagarto, podem ser uma referência a esta criatura. E o frasco é o último monstro etéreo de elemento triplo com o elemento de plasma, a ser adicionado no jogo, e também é o menos estável. Se ele fosse estável o suficiente para ter sua combinação padrão e uma instalação para criação, todas essas seriam as combinações do frasco. Olha, a descrição deste monstro está tecnicamente incorreta. O corpo do frasco é composto por frascos de fundo redondo, e não por beckeres, como é na biografia do monstro e é mencionada lá. O frasco é o primeiro monstro do Ate e Etéreo a ter seu VST encontrado, ou no caso, aonde eles utilizam para fazer o som do monstro em um aplicativo. Como a gente sabe, é básico o seu tempo de produção quando é feito com sucesso, é um dia e seis horas, e se der errado, é dez horas. Bom, e o frasco possui um dos ovos mais simples de todo, mas que o Monster, sendo apenas um ovo com aquele próprio líquido verde dentro dele. É realmente muito simples, e com certeza um dos ovos mais simples do Ate e Etéreo. Bom, o frasco e o ursodeus gostam um do outro em seus gostos, mas a gente não tem nada falando se eles dois são amigos, assim como outros monstros do Ate e Etéreo têm referências e, é claro, coisas que remetem um ao outro. Mas então, galerinha, é isso aí que a gente tem para ver sobre o frasco. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, ele é um monstro bem recente. Chegou, mas nem tem um mês que ele chegou no jogo ainda. Vai dar um mês que ele chegou no jogo. Então, realmente é um monstro bem novo aí no MySig Monsters, que com certeza no futuro vai ter muitas mais novidades. Mas e nós, rapaziada, dá o likezão, tamo junto, fui!